Presidência, nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Faça-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.784, de 2021, em primeiro turno, de autoria deste deputado, que concede atendimento prioritário à pessoa com fibromialgia nos estabelecimentos que especifica e dá outras providências. Sendo da autoria, passo o comando da comissão ao deputado Charles Santos para que submeta a votação. Suspendemos a reunião para entendimentos. Concede atendimento prioritário à pessoa com fibromialgia nos estabelecimentos que especifica e dá outras providências. De autoria do nobre deputado Sábio Sousa Cruz, o relator doutor Paulo, na sua ausência, redistribui a relatoria ao nobre deputado Cristiano Silveira, indago se está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. A palavra a vossa excelência. A proposição e análise visa garantir às pessoas com fibromialgia atendimento prioritário nos órgãos públicos, empresas públicas, empresas concessionárias do serviço público e empresas privadas localizadas no Estado, sujeitando em frator penalidades, como advertência e multa. Nos termos da proposta, os locais citados devem instalar placas ou avisos em suas dependências, contendo o símbolo mundial da fibromialgia. O projeto prevê também que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. A fibromialgia é uma síndrome que inclui várias manifestações clínicas, como dor muscular generalizada, crônica, rigidez, fadiga e indisposição, distúrbios do sono, podendo haver também ansiedade, depressão, alterações de concentração e de memória. O tratamento dessa doença reumática visa apenas aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, identificou três normas estaduais sobre atendimento prioritário. A Lei nº 10.837, de 1992, que dispõe sobre atendimento prioritário às pessoas que menciona nas agências e nos postos bancários estabelecidos no Estado. A Lei nº 14.925, de 2003, que dispõe sobre atendimento prioritário nos estabelecimentos que menciona. E a Lei nº 12.054, de 1996, que torna obrigatório atendimento prioritário nas repartições públicas do Estado às pessoas que menciona. Nesse sentido, estamos de acordo com as linhas gerais adotadas e na argumentação da comissão que nos antecedeu. Entretanto, em 3 de 9 de 2021, foi sancionada a Lei nº 23.902, que dispõe sobre atendimento prioritário às pessoas que menciona no serviço de atendimento ao público dos estabelecimentos públicos e privados do Estado. Essa lei revogou, no artigo 5º, as três normas que a Comissão de Constituição e Justiça pretendia alterar, redundando na perda de objeto do substitutivo nº 1. O artigo 1º da norma citada prevê atendimento prioritário a diversos públicos no serviço de atendimento aos estabelecimentos públicos e privados localizados no Estado, organizados por meio de fila ou senha. Dessa forma, sugerimos que a alteração seja feita também na Lei nº 23.902, de 2021, para incluir as pessoas com fibromialgia entre os beneficiários do atendimento prioritário. Para isso, apresentamos o substitutivo nº 2. Conclusão, e diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.784, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. E pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo nº 2. Acrescenta inciso ao caput do artigo 1º da Lei nº 23.902, de 3 de setembro de 2021, que dispõe sobre atendimento prioritário às pessoas que menciona no serviço de atendimento ao público dos estabelecimentos públicos e privados localizados no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, Fica acrescentado ao caput do artigo 1º da Lei nº 23.902, de 3 de setembro de 2021, o seguinte inciso oitavo. Artigo 1º, inciso oitavo. A pessoa com fibromialgia que se enquadra no conceito de pessoa com doença grave ou com doença incapacitante ou limitante. Artigo 2º. Essa lei intervigor na data da sua publicação. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação. Aqueles que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sábio Sousa Cruz. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 3.089, de 2021, em turno único, de autoria do deputado professor Clayton, que declara de utilidade pública a comunidade terapêutica Cruz e Glória, com sede no município de Nova Serrana. O relator da matéria, deputado João Vítor Xavier, opina em parecer já distribuído pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Não há inscrições, encerra a discussão. Em votação, o projeto. Os deputados que se forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se. Aprovado o projeto. Sobre a mesa, o parecer de redação final dos projetos de lei 768, de 2019, 2140, de 2020, 2423, de 2021. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apreciada nessa fase. Não havendo cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos, desejando a todos uma boa tarde. Estão reabertos os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça. E estão novamente suspensos para que possam mudar o sistema. Dá o sistema. Tem que virar.